Fala meus amigos, e aí tudo bem? Tranquilo? Bom gente, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês É um vídeo mais de testemunho, viu? Porque, pra dizer que realmente o suco funciona Porque já existem canais aí especializados na área E isso aqui é o que eu faço, entendeu? Todos os dias Então eu quero passar pra vocês aí, compartilhar minha experiência E dizer pra você que você pode acreditar que esse suco realmente funciona Pra quem tem problemas estomacais aí, como gastrite e também úlcer, né? Pra dar uma amenizada Há casos aí em que substitui até esses remédios, né? De farmácia aí que a gente toma No meu caso, por exemplo Eu sempre, se eu não tiver consumindo suco Eu tenho que estar tomando aí remédios de farmácia Esses prazois na vida aí, né? Que é a couve Nesse caso aqui é um suco que eu faço De couve misturado com a maçã Pra problema de gastrite Eu tenho gastrite Tenho também refluxo E graças a Deus Isso aqui já ameniza bastante, viu? Eu praticamente não tomo aí remédio de farmácia Eu não tô falando que você tenha que parar de tomar os seus remédios Parar de fazer o seu tratamento, viu gente? Você pode até estar tomando o suco normalmente E estar tomando aí, fazendo o seu tratamento tranquilamente Não tem problema nenhum, viu? Não é isso que eu tô falando pra você Eu tô dizendo aqui Eu, no meu caso, substituo aí o omeprazol Eu já tomei vários Omeprazol No meu caso aqui É um suco, como eu já disse De maçã com couve Não é novidade Igual eu falei pra vocês Existem centenas de vídeos aqui no YouTube Falando sobre esse suco, né? Então Ele é mais assim como testemunho Por que, pessoal? Que eu coloquei a couve aqui numa sacola Porque A couve Ela se perde muito rápido, né? Ela fica amarela Então Você pode estar comprando a couve Você tira o talo dela E faz aí Esses rolinhos aí, ó Põe numa vasilha de plástico Ou num saquinho como esse aqui E coloca no congelador, viu? Que aí você pode passar Semanas aí Consumindo Não tem problema nenhum A quantidade que eu faço Que eu recomendo pra você Aqui é mais ou menos Uma folha grande, viu? É só uma folha Assim, porque Tudo demais Faz mal, né, gente? Então Eu recomendo você Tá consumindo o máximo Uma folha Se for uma folha Mais ou menos desse tamanho Assim Se for menor Você pode colocar umas duas A maçã Você pode colocar Uma maçã inteira Ou pode colocar Meia maçã Daí Isso vai influenciar No gosto, viu, gente? É E pior que Eu não Peguei nenhuma faca, né? Comecei Preparar o vídeo aqui, pessoal E não Deixa eu ver se eu acho Uma faca aqui Aí Peguei um aqui E aí é isso aqui, ó Vou não lavar a nossa Aqui, gente Já Já tá lavado já Vou lavar mais uma vez E eu recomendo, viu, gente? Eu recomendo Esse suco aí Pra você Que tem esse problema aí Quem tem gastrite Quem tem úlcera Sabe que Tem pessoas que fazem, né? Um tratamento aí Até de forma rápida Consegue Curar Eu conheço pessoas Que fizeram tratamento E se curaram De forma muito rápida E já tem pessoas Assim como eu Que faz aí Tratamentos E que, na verdade Quando você para De tomar o remédio Você sente o problema Todo novamente, entendeu? Por isso que eu optei Por estar fazendo Essas medidas mais caseiras E eu volto a repetir Não tô falando Que você deve fazer Eu tô apenas Passando o meu testemunho Se servir pra você Se você quiser testar Viu? É pra isso Então Coloca-se água, né? Até Sei lá Cobrir um pouco aí Pra tá batendo aí A maçã, né? Sem contar que a maçã Também faz muito bem Agora Pra mim Que já sou um cara magro É um problema Porque a maçã E a couve Ela tem aí Uma tendência De emagrecer A pessoa, viu gente? A pessoa emagrece Se você Quer perder alguns quilos Já vai te ajudar Se você já é uma pessoa magra Eu, no meu caso Eu tenho problema Pra ganhar peso Então Se eu ganhasse mais 5 quilos Pra mim Seria uma maravilha Mas infelizmente Eu tenho esse A genética, né? Da minha família E eu Assim Por causa também Dos problemas estomacais Você não consegue comer coisas Que vai Te trazer Muitas calorias E vai fazer com que você engorde Então Eu sempre me mantenho aí Nos meus 64 63 Quando eu chego A 65 66 Pra mim É uma maravilha Vem, gente? E esse suco aí Ele ajuda A Emagrecer também, viu? Além de fazer bem Do seu estômago É um processo bem simples, viu, pessoal? Então, pessoal Bateu aí, ó Depois Você vem Passa esse suco numa peneira Porque eu Se você quiser tomar assim Sem passar o suco numa peneira Você pode estar tomando Vou colocar essa já aqui Geralmente Eu faço esse processo Já direto no copo Então eu já vou fazendo E aqui vai dar mais ou menos Dois copos Então eu já faço E tomo E aí deixo um outro copo Pra estar tomando aí Depois do almoço Entendeu? Você pode tomar várias vezes por dia E não tem problema nenhum A única recomendação Que eu faço, pessoal É não consumir A couve demais, né? Porque Eles falam que A couve Pra quem tem problema De tireóide Essas coisas assim Pode ser Mas tudo É que nem eu falei Tudo demais Vai fazer mal Seja o que O que você Consumir Vai Vai te fazer mal Se você consumir De forma Excessiva Vou pegar um copinho aqui Eu tô fazendo assim Mais pra demonstrar Igual eu falei Geralmente Já faz No copo Não tem muita Nada comigo Não Você faz o suquinho É um suquinho Natural Um suco Que vai te fazer Bem Vai te trazer energia Igual eu te falei Se você estiver pensando Em emagrecer Vai ajudar Também Entendeu E fica saboroso Viu gente Porque a maçã Pessoal Ela já tem uma tendência De fazer bem Pro seu Sistema digestivo Porque ela contém fibras Né Depois você dá uma pesquisada Aí Aqui na internet Tem de tudo Né Então Os benefícios da maçã Pro intestino Pro sistema digestivo Os benefícios da curva Também pra sua saúde Então associado As duas Eu recomendo você Testar se você tem Problema de tomar cal Aí É Faz esse suco Toma pelo menos Aí uns 30 40 dias Faz aí uma dieta Também E você vai ver Que É Vai melhorar De repente Pode até substituir Aí o seu Homebrazol O seu brazo Que você tem que tomar Todo dia Viu gente É a testemunha Por isso que eu tô fazendo O vídeo Não é a minha especialidade Não é a especialidade Aqui do canal Mas eu quero passar pra você É Justamente pra você saber Que o produto funciona E faz muito bem Tá bom pessoal E então Voltando aqui É Já até Tinha lavado as coisas Aqui Mas depois que eu fui Fazer a edição do vídeo É que eu vi que A câmera tinha acabado A bateria De forma Antes né De eu me despedir E também de praxe Pedir aí o seu like Pra você deixar aí O seu joinha Caso você tenha gostado Do vídeo Viu gente E também pedir pra você Se inscrever em nosso canal E tá acompanhando a gente aí Sempre Tá bom Então a todos Um abraço Valeu Tchau 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 Tchau